Eu tô aqui na piscina e agora eu vou botar uma surpresa pra vocês Parabéns! Uh! Gente, voltei! A água tá muito gelada aqui Tá mesmo! Gente, olha aqui! A piscina em vez de estar alta, ela tá baixa Porque tá saindo muita água Porque a gente fica pulando Não, gente Gente, então nós vamos lá, eu vou dar meu primeiro mergulho Olha aqui Aí eu vou tentar, tipo Gente, a água está muito gelada É verdade, tá, Santos? Ai, Tia! Vai! Tá muito gelada! Ai, Tia! Gente, tá super gelada! Tá muito gelada! Tá aqui, Tia! Gente, a Tia Funinha engasgou sem querer, tá, Tia? Vai, Tia Funinha Gente, o vídeo vai acabar porque estamos olhando a câmera inteira Né, gente? Nossa câmera tá arrebentada ainda, né? Um beijo, gente Até mais tarde Até mais tarde Obrigado.